Que bom que nós podemos estar juntos, olha, estamos chegando ao final do ano e se você está vivo, um milagre pode acontecer na sua vida hoje. Eu quero convidá-lo a estar conosco e todo dezembro estaremos orando, projetando 2020, orando, agradecendo a Deus pelo ano que nós atravessamos, difícil, mas também com a certeza de que Deus está conosco. Por isso, vem estar conosco, preste atenção nessa palavra. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Eu quero te dizer que você pode estar enfrentando problemas sérios, porque o momento não é fácil. Problemas financeiros, de saúde, emocionais, problemas de relacionamento, eu não sei. Mas eu quero te dizer que seja lá o momento que você esteja vivendo, creia no Senhor. Você precisa confrontar com a realidade e entender que nesse mundo complexo que nós vivemos, que nos surpreende a cada manhã, Deus tem soluções que vão surpreender você. Mas eu quero te dizer, em frente à verdade, não tenha medo de aproximar do Senhor. Não tenha medo de perceber que Deus está querendo ver a sua atitude. Ele quer que você perceba a sua situação, não a negue e muito menos a exagere, mas que você veja além. E eu quero fechar aqui, nessa breve meditação, a experiência de Dave Livingstone, um missionário na África, um homem que dedicou a sua vida, abriu mão da sua história e foi se dedicar há anos atrás, quando nem estrada tinha. E alguém escreveu para ele e disse, David, nos diga onde você está, porque nós queremos mandar pessoas para te ajudarem. Ele escreveu de volta, se esses homens só vêm, se tiver estrada, eu não quero que eles venham. Em outras palavras, sabe o que ele quis dizer? Se não tiver estrada, abra uma. Em outras palavras, ele quis dizer, há coisas maiores e mais nobres. Creia, descanse em Cristo, ainda que você não tenha força, como Paulo diz. Como ele diz, às vezes a coisa aparece acima da sua força. Creia, descanse, o Senhor está contigo. Ore comigo agora. Pai, ensina-nos a enfrentar cada momento difícil da nossa vida. Ainda que seja complexo, ainda que não entendamos toda a dimensão, mas nós olhamos para ti e descansamos em ti. E eu peço, fortalece cada vida, livra-os do mal e traz dos céus a bênção do Senhor. Eu clamo, Pai, eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, estaremos juntos no próximo programa e vem estar conosco domingo, 18h30. Um abraço e até lá.